A Secretaria Municipal de Ação Social, em parceria com a Agência do Trabalhador de Pato Branco, realizaram uma ação para abrir as portas de acesso ao mercado de trabalho para as pessoas com mais de 50 anos. A pauta sobre idosos no mercado de trabalho é atual, devido ao crescimento deste público no Brasil. Segundo o IBGE, no último levantamento, o país tinha 29 milhões de idosos e a projeção é que esse número ultrapasse os 73 milhões em 2060. Vale lembrar que a Organização Mundial de Saúde classifica a terceira idade em três fases. Os pré-idosos entre 55 e 64 anos, os idosos jovens entre 65 e 79 anos e os idosos em idade avançada com 80 anos ou mais. Para a Secretaria de Ação Social, Luana Varasquim Perim, o trabalho de inserção da terceira idade é importante para Pato Branco, considerada uma cidade amiga do idoso. Temos vagas sobrando, falta de mão de obra qualificada e às vezes o que está faltando é a construção de pontes. A gente sabe que tem algumas áreas que de fato a gente precisa de qualificação, mas em outras o que está faltando é o caminho que liga a pessoa interessada a trabalhar a vaga ali na empresa. E é uma ação como essa que visa justamente a criar essas pontes e trazer essas oportunidades para o município.